A Comissão Especial que acompanha a situação da Rede de Proteção a Criança e o Adolescente em Santa Maria visitou a Delegacia de Proteção a Criança e o Adolescente e o Ministério Público do Rio Grande do Sul no dia 28 de março. Com essas visitas, os vereadores da comissão conheceram melhor a situação dessas políticas públicas. Na visita feita à Delegacia, os vereadores Valdir Oliveira e Pastora Lorena conversaram com a delegada Luísa Souza. Na oportunidade, a delegada salientou algumas ações que não são executadas pelo município. Seria importantíssimo a retomada dos serviços que o município até há uns 3, 4 anos atrás fornecia que são a disponibilidade de psicólogos para atender as vítimas de violência sexual. Que elas são vitimizadas, chegam aqui na delegacia e nós não temos para onde encaminhá-las. E muitas vezes são vítimas de baixa renda familiar e elas não têm condições de contratar psicólogos particulares. Outro fator que o município nos ajudava muito, ele fornecia um psicólogo que fazia pareceres técnicos. Como se fosse uma perícia técnica, relatando se aquela vítima havia mesmo sido ou não abusada. Isso ajudava a nós como forma de prova para instruir o inquérito policial. E lá adiante, no processo judicial, servia também como uma prova muito importante para a condenação do acusado. Já no Ministério Público, os parlamentares conversaram com o promotor de justiça, Ricardo Lozzi, que relatou problemas na estrutura dos conselhos tutelares, falta de centros de referência de assistência social e de centros de referência especializados de assistência social, falta de leitos para jovens com problemas psiquiátricos em situação de drogadição, entre outras questões. Essa situação atualmente está um pouco delicada, porque houve a interdição da ala masculina da Casa de Saúde para onde eram encaminhados os jovens com alguma situação psiquiátrica ou com algum problema de drogadição. Na medida em que houve essa interdição, esta é uma alternativa que restou inviabilizada e agora é preciso buscar-se na rede estadual de apoio, em outros municípios, conveniados à coordenadora regional de saúde, vagas. Poderá acontecer, esperamos que isto não venha a acontecer, poderá acontecer uma deficiência de leitos, devando, quem sabe, em alguma situação extrema, até mesmo a necessidade de buscar-se a compra de leitos na rede privada, o que seria bastante oneroso, inclusive, para o erário, né? Mas vamos aguardar as providências administrativas no sentido de equacionar essa delicadíssima questão. Os vereadores avaliaram de forma positiva as visitas à delegacia e ao Ministério Público. Os parlamentares também ficaram preocupados com a situação da rede de proteção à criança e ao adolescente no município e projetaram os trabalhos da comissão. A rede de proteção à criança e ao adolescente de Santa Maria, ela praticamente inexiste. É gravíssima a situação. Temos problemas que têm que ser tratados com urgência. O poder público tem que tomar atitudes, tem que tomar providências. Não é exagero. Quando tu ouve do promotor, quando tu ouve da delegada, quando tu ouve dos conselheiros, quando tu ouve do matriciamento, quando tu ouve de todos aqueles que estão envolvidos diariamente nessa questão de que a situação é grave, nós temos que encarar isso com muita seriedade e buscar alternativas. O gestor público, o Estatuto da Criança, já diz que as crianças e o adolescente têm que ser prioridade absoluta e hoje não estão sendo priorizadas essas políticas de proteção às crianças. Eu enriqueci o meu relatório hoje, porque foram informações muito ricas. Ficamos bastante chocados com tudo que a gente está ouvindo, mas estamos colhendo todas as informações dentro dessa comissão especial, formada pelo nosso colega, vereador Valdir, e também assessorada pela nossa vice, vereadora Adele. E com isso nós queremos chegar a conclusões que possam beneficiar a nossa comunidade e essas pessoas que estão sendo tão prejudicadas com essas situações.